Bom, chegou a hora. Em primeiro lugar, eu tô muito curioso pra saber a quantas anda o coração da Juliana. Vamos ver esse batimento aí. 107, 109, 105... E acelerando. Tatiana tá com 122. Tá batando. Caramba! Sinal que tá viva, muito viva e bem disposta! Juliana! Oi! Cara, você chegou, já tomou logo um tombo, quebrou o queixo... Você viu, Bial, você viu? Mas foi um acidente que acontece, foi um acidente de percurso. Depois você falou, o que você falou não pegou muito bem, o pessoal ficou meio brabo, houve briga... E aí, o que acontece nesse caso, quando tem esse tipo de dilema dentro da casa? Quem decide é o público, né? É ele que vai decidir, é ele que decidiu que... Você, Juliana, você fica. Porque com 62% dos votos... Tatiana, te espero aqui fora! Quantos votos, Bial, porcentagem? Como é que foi? Qual foi a porcentagem, Bial? Juro, não tô brabo! Hein? A porcentagem? Qual foi a porcentagem, Bial? Fala pra mim! Júlia, tava louco pra gente fazer, Bial. Eu vou te fazer, Bial. Cuida deles, tá? Júlia! Júlia! Júlia, tchau! Boa sorte pra vocês, viu? Força, fica no final. É isso aí, meu guardião. Você viu? Tá no sangue! Desculpa. Imagina, imagina. Vamos lá fora, gente. Passa mais esclare. Não botei pra fora ninguém, não. Calma. Aqui pode. Vou ligar quando você sair. Eu vou ligar sim. Continua treinando o que a gente passou. Tô muito guerreira, mulher. Tô muito amazona. Ah! Vá! Vá! Vá!